E saiu a lista, a lista do Superbike do World Superbike 2022, o campeonato do mundo motul fim. Superbike 2022 foi lançado com anúncio de seu calendário provisório para a nova temporada. Com eventos cumpridos em quatro continentes, o calendário do Mundial Superbike se realizará por uma diversidade de circuitos que abrigarão uma nova batalha pelo título em outra, com toda certeza, emocionante temporada. O calendário provisório contempla atualmente 13 etapas, com um evento por anunciar e uma rodada final a ser disputada na Austrália, no circuito supericônico de Phillip Island, com data ainda a determinar. Nos dias 4 e 5 de abril acontecerão os testes no circuito espanhol de Aragon, menos de uma semana antes de iniciar a temporada no mesmo circuito. Dois dos novos locais em 2021 permaneceram. O Pertamina Mandalika International Street Circuit, da Indonésia, que fechou a temporada 2021, e também o Autódromo de Most, na República Tcheca. Eles que fizeram sua estreia neste ano de 2021 e vão receber mais provas em 2022. Todas as datas, eventos e espectadores estão sujeitos a mudanças devido à questão da pandemia da Covid-19, pois está sujeito a restrições subsequentes que derivam dos respectivos governos e autoridades. Como em 2021, as primeiras nove rodadas do campeonato acontecem em toda a Europa. Motorland Aragon inicia a temporada pelo segundo ano consecutivo, de 8 a 10 de abril. Após, o TT Circuit Assen passa a receber a segunda rodada de 22 a 24 de abril, para a rodada então holandesa. O circuito de Estoril acolhe a terceira etapa, de 20 a 22 de maio. Enquanto o circuito mundial de Mizano, o Marco Simoncelli dá as boas-vindas ao World Superbike na Itália, para a quarta rodada, de 10 a 12 de junho, e também a rodada da Emília-România. Donington Park segue em seguida, para a rodada do Reino Unido, de 15 a 17 de julho, com o Mundial Superbike e também o World SSP, as duas classes presentes. A única rodada europeia sem a World SSP 300. A sexta rodada virá do Autódromo Mouz, de 29 a 31 de julho, para a rodada tcheca, antes das férias de verão. A rodada da França continua no primeiro terço de setembro, e a sétima rodada acontece entre os dias 9 e 11, seguida de duas semanas depois pela rodada da Catalunha, no circuito de Barcelona. Antes da rodada de Portugal, duas semanas depois, no Autódromo Internacional do Algarve, de 7 a 9 de outubro, que marca o fim da temporada do World SSP 300. As três últimas rodadas do campeonato acontecerão fora da Europa, com a Argentina sendo a primeira no circuito de São Juan, de 21 a 23 de outubro, antes da rodada da Indonésia, no circuito internacional de rua Pertamina-Mandalica. O circuito do Grande Prêmio de Philip Aislam está no calendário provisório, mas ainda não foram definidas datas, fechando a temporada pela primeira vez desde 1996. E um décimo terceiro evento será anunciado, com datas e local a serem comunicados oportunamente. As corridas não europeias apresentarão apenas as classes World Superbike e World SSP. O diretor executivo do Mundial Superbike, Gregório Lavilha, deu suas opiniões sobre o calendário, dizendo, Em primeiro lugar, é ótimo revelar o calendário do Mundial Superbike 2022, logo após o final da emocionante temporada 2021. O Mundial Superbike trará uma identidade de marca renovada para 2022, e estamos ansiosos para a temporada, após termos tido duas temporadas desafiadoras devido à pandemia de Covid-19. Haverá uma décima terceira rodada e teremos algumas opções de onde este evento poderia acontecer, embora seja ótimo, receberá a Austrália e o circuito do Grande Prêmio de Phillip Island de volta ao calendário, desta vez encerrando a temporada. A data está a ser confirmada devido a desafios logísticos que requerem análises mais aprofundadas. Tenho o prazer de dar boas-vindas a dois novos circuitos. Em 2021, o autódromo de Mouz, também o autódromo de Mandalica. Estamos ansiosos para outra temporada fantástica de muita ação no Mundial Superbike. Fecha aspas. Disse ele, o ex-piloto e diretor executivo do Mundial Superbike, Gregório Laviglia. Está aí, então, informações sobre o calendário provisório. Qualquer alteração você vai ficar sabendo aqui no canal. Deixa o like. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva e acione o sininho, assim você não perde nada. Vamos lá, então, resumir para você. Calendário Mundial Superbike 2022, 8 a 10 de abril, Espanha com Aragon. 22 a 24 de abril, Países Baixos, Assen. 20 a 23 de maio, terceira etapa, Circuito de Estoril, Portugal. Quarta etapa, de 10 a 12 de junho, Mizano, com o Circuito Marco Simoncelli, na Itália. Quinta etapa, de 15 a 17 de julho, Donington Park, Reino Unido. Seguido por dia 29 a 31 de julho, Autódromo de Mouz, na República Tcheca, na sexta etapa. Sétima etapa, de 9 a 11 de setembro, Circuito de Magnecurs, na França. Oitava etapa, 23 a 25 de setembro, Circuito de Barcelona, na Catalunha. Depois, em seguida, de 7 a 9 de outubro, Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, com a nona etapa. Décima etapa, Circuito de San Juan, na Argentina, de 21 a 23 de outubro. E ainda, de 11 a 13 de novembro, Circuito de Mandalica, com a décima primeira etapa do Mundial. Ainda uma etapa que ainda vai ser definida, com local e data. E fechando o evento, então, Phillip Island, lá na Austrália. O icônico Circuito de Phillip Island vai fechar a etapa 2022 do Mundial Superbike. E o Mundial Superbike, manda o recado, desfrute 2022 em um estilo abrangente. E esteja à frente das etapas, das emoções, com toda a preparação para a primeira rodada do Mundial Superbike. E nós, claro, estaremos lá, narrando tudo para você, como fizemos neste ano de estreia em 2021. Está aí o calendário provisório do Mundial Superbike para você. E aí o calendário provisório do Mundial Superbike.